O vereador Osmar Ricardo comentou na tribuna da Câmara a resposta do governo do Estado a um pedido feito por ele por meio de requerimento. Ele solicitou o retorno da meia passagem aos domingos, um benefício que foi cancelado desde 2020 com a pandemia da Covid-19. Isso é um debate que as pessoas no dia a dia vêm cobrando, que não pode ser uma questão eleitoreira, tem que de fato voltar. E o requerimento nosso é o requerimento 5.800 de 2022, do dia 24 do 5. O que é importante disso? É a resposta do governo do Estado, logo após esse debate que a gente fez aqui na casa, ao governo do Estado, ao Paulo Câmara, ao secretário de Desenvolvimento Urbano de Habitação, o senhor Tomé França, e ao diretor do Grande Recife do Consórcio de Transportes, o senhor Flávio Sotero. Mas o importante é o requerimento 5.500 nosso e a resposta do secretário do governo do Estado, Tomé, dizendo que tem um estudo já e que esse levantamento em breve, dependendo do estudo, dos gastos, vai colocar em prática novamente. É importante que isso seja o mais rápido possível, para que as pessoas possam utilizar o domingo para o lazer, utilizar o domingo para resolver seus problemas também. Então, o governador Paulo Câmara e o secretário Tomé, está de parabéns por ter visto isso, ter respondido.